Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE Nesse caso é o show do Raw Mas hoje é uma data muito especial, como vocês podem ler aí no título do vídeo Porque hoje completam 4 anos de WWE em geral Sim, hoje completam então aí 4 anos que existe a WWE em geral Seja a página, seja o canal, seja o grupo, enfim Então, obviamente que eu tinha que estar aqui agradecendo cada um de vocês aí Que faz parte disso, né? Hoje não é uma comemoração minha, é uma comemoração toda nossa, né? Porque a WWE em geral é nossa Só existe porque vocês estão lá como membros do grupo Vocês estão lá postando, vocês estão lá como os caras que seguem a página E vocês, obviamente, estão aqui também comentando nos vídeos Estão aí dando like, estão assistindo Então, obviamente, tudo tem a ver com vocês Então essa comemoração tem que ser toda nossa 4 anos, cara, de WWE em geral Uma marca, assim, muito absurda, né? Um tema, assim, que não é muito popular no Brasil E quando começou era menos ainda E aí você conseguir aí em 4 anos Poder manter um canal assim, né? E aí, pô, os números mostram Pouco tempo atrás passou de 50 milhões de views o canal Hoje tem mais de 225 mil inscritos Cada vez subindo mais Grupo lá no Facebook também Pô, recentemente aí também atingindo lá a marca de 56 mil membros, né? Agora, em breve aí, provavelmente chega a 57 mil membros Página também mais de 20 mil likes E as coisas vão aí acontecendo Esse mês vão completar 3 mil vídeos no canal Que eu já gravei aqui Cara, é 3 mil vídeos Pra você ver como a gente trabalha, né? A gente trabalha pra poder estar crescendo, né? Não é algo assim que acontece por acaso Porque a gente realmente se esforça E o podcast tá chegando a um número 500, cara Tá chegando a um número de 500 podcasts Ou seja, 500 shows Fora as análises gerais que eu não coloco na contagem, né? Então vai dar mais de 500 shows, pay-per-views ali Que eu já fiz comentando, cara É um negócio assim incrível, realmente E vamos que vamos, cara Vamos seguir em frente aí Vamos continuar trabalhando Vamos continuar produzindo Brincando Esse tipo de coisa que é o legal de ser fã em WWE Enfim E aí, essa semana aí Quem quiser ir lá conversar comigo também Nas redes sociais Me chamem no Instagram, né? Então vocês vão lá O Instagram tá aí na descrição Vocês vão lá Me chamem Manda um direct Façam perguntas E principalmente me deem sugestões de vídeo Por quê? Porque na última semana desse ano E na primeira semana do ano que vem Eu vou tirar férias, tá? Então não vai ter Fast News nem Podcast Eu vou simplesmente tirar uma semaninha Sem estar inteirado no universo da WWE E aí no lugar eu vou deixar vários vídeos aí já gravados Pra saírem nesses dias aí Só pro canal não ficar estacionado, né? E aí então vocês vão lá E deixem sugestões do que vocês querem assistir Nesses dias lá Então, preciso de muita sugestão de vídeo Mandem lá as sugestões também Lá no Instagram E façam perguntas e etc, né? E é isso aí Enfim, em breve aí eu posso fazer uma coisinha também Comemorando essa marca aí Talvez uma live Vou acertar essa semana aí, né? Enfim, vamos falar então sobre esse show do Raw Onde nós estivemos lá Já no backstage Chegando ali O Akan e o Rizar, né? Onde eles desciam lá de uma camionete A repórter ali perguntando pra eles, né? Por que que eles atacaram o Kevin Weiss na semana passada Eles falaram lá na língua deles Que não deu pra entender nada E ela perguntou O que que isso quer dizer? Aí eles, ah, você tá muito bonita hoje Tipo, não foi isso que eles falaram na língua deles, né? Mas, é... Quiseram despistar ali a situação toda Porque na sequência O próprio Seth Rollins ali Abre o show desse Raw Vem ali de jaquetão preto ali Camisetão preto Calça preta Vem ali Bastante bad boy o Seth Rollins, né? Pega o microfone E comenta, né? Que na semana passada Ele havia feito críticas Ao rosto do Raw Porque, como ele disse O Raw perdeu Eles têm que admitir isso, né? Só que Ele não queria admitir Assim Não que ele não acredite Ele não queria aceitar essa derrota Ele queria Algumas mudanças Então aquilo é Uma forma sincera De ele tratar as coisas, né? É de coração Porque Aquilo é apenas o seu trabalho É a sua vida e tal Enfim, o mesmo discurso de sempre Aí Ele disse que talvez Para o papel instalador de semana Ele passou dos limites, né? Ele foi longe demais Naquela situação Ele falou coisa que não deveria Então Queria pedir desculpas Para o universo WWE Para o Superstars E para também O Kevin Owens Então por favor Kevin Owens Venha cá E aí então O Kevin Owens Apareceu na sequência O canadense Kevin Owens ali Veio de fininho Pegou o microfone E disse ali que ele Sente um cheiro estranho Ele sente um cheiro de animal De quando um animal Está aprontando algo Ele sempre sente um cheirinho disso E o Seth Rollins A verdade é que Quando ele chega A porta do Seth Rollins E vê o Seth Rollins Naquilo Ele sente esse mesmo cheiro No Seth Rollins E o Seth Rollins ali Tem algo armado, né? Que não está realmente Arrependido de verdade E aí então As pessoas falam Olha, eu já falei Não tenho nada a ver com isso Acredita em mim Não sei o que E aí então Aparece ali Então O Acan e o Rizar Na rampa Começam a falar Na língua deles também Que não dá para entender nada Aí depois eles falam Traduzido, né? Tipo Por que que vocês dois aí É... Não encaram a gente Essa noite, né? Eu saio com o óleo Aí topo É verdade Vamos lá Eu e você Vamos enfrentar eles e tal Aí o que é mais esperto Então foi e falou Olha Eu já sei Que existem Três possibilidades É... De... Existem três coisas Que podem acontecer Na sequência, né? E todas elas Terminam com vocês Três me batendo Então eu posso aceitar o combate Eu posso não aceitar o combate Ou eu posso atacar vocês primeiro Mas esses três Eu vou terminar Apoiando de vocês Três Então tipo Vamos parar Dessa falsidade Vamos parar De perder tempo E vem logo aí Vocês três me bater Vai Pode vir Pode vir O Seth Rollins Cara Olha Tudo bem Eu tentei Tentei fazer aí Alguma coisa Mas já que você não me ouve Se vira aí Sozinho Deixa Você resolver Essas situações Sozinho Com eles, né? E foi lá Saiu do ringue ali O Akão e o Rizzer Olharam pra ele Encararam E deixaram o Seth Rollins Passar de novo Aí tipo Já ficou aquela De... Ué, por que que não Era caro o Seth Rollins, né? Aí de novo Essa história Tá mais explicada, né? E aí então Que vez Chamam os caras Os caras vão lá Então pro backstage E resolvem ficar por lá, né? Então tipo E aí? E aí? Que situação é essa, né? Nada foi respondido É tipo aquela coisa Que você sabe Que o... É igual Quem mora no Brasil Sabe o que é isso Vários políticos Que você sabe Que é ladrão Você sabe Que fulano roubou Você sabe Que fulano é corrupto Só que aí Você não tem Aquela prova concreta Você não tem Aquele áudio Você não tem Aquele vídeo Ou às vezes até tem Mas ele não mostra O 100% Que o cara Tá envolvido E por causa disso Ele fica livre Ainda de uma acusação Quer dizer Livre de uma acusação Ele fica livre De uma pena, né? Mas, pô Todas as análises Que você fizer Todas as convicções Você sabe Que o cara é sujo É tipo aquele filme De máfia Que todo mundo Conhece o mafioso Só que o mafioso Nunca é preso Por quê? Porque não tem Prova contra ele Mas todo mundo sabe Que ele manda Tudo na questão Dos roubos, né? Só que Difícil achar provas Ou às vezes Ele já comprou Alguns caras Para evitar Que essas provas Sejam divulgadas Então é tipo isso Você já sabe O cara tá envolvido Só que você não tem Uma prova concreta ali E ele não admite Também que tá envolvido Com os caras, né? Então tipo Você não consegue Fazer muita coisa, né? Se você atacar ele primeiro Aí ele vai poder alegar Que olha Eu sou inocente O cara tá me atacando aqui E a culpa vai acabar Caindo em você Então É uma situação difícil Porque é bem hoje Essa daí Aí beleza Aí na sequência O Kevin estava lá Dizendo que Desafiava alguém Para algum combate Então já que ninguém vinha E quem veio Foi Lana Sim A super estrela Lana ali Com a sua Temisong Foi lá Deu umas 3, 4 voltinhas E ela estava com uma roupa Mas uma roupa É que assim A Lana Ela é muito vulgar, né? Ela é vulgar demais Inclusive ela teve problemas Naquele tempo dela Quando ela chegou No main roster Junto com o Rusev, né? Por quê? Porque aquela personagem dela Era para ser uma personagem Bastante assim De classe Bastante elegante Assim Mas sem ser muito vulgar E ela não é desse jeito Na real, né? Então ela teve problemas Em se adaptar Agora parece que ela falou Ó, quer saber? Você sempre queria ser Uma super estrela assim Agora você vai ser total, tá ligado? Agora você pode ser você mesma, né? E aí se transformou aí Nisso tudo Uma roupinha ali Curta Principalmente Na região dos seios 1, 1, né? E aí eu ficava fazendo Uma cara de Ai, meu Deus do céu O que você quer Lana? Ninguém quer saber de você Lana Ela não Silêncio, silêncio Calabouco Os dois começaram a bater boca ali Até que a vez Finalmente deixou ela falar E ela começou a falar mal Do Rousseff de novo Que o Rousseff Tinha que estar preso Que o Rousseff Tava descumprindo com as leis Que o Rousseff isso Que o Rousseff é aquilo E aí então O Kevweiss falou Que todo mundo sabe Que Lana Você é bonita Você é linda Mas por dentro Você é suja, né? Você é Mal caráter E a Lana foi e disse ali Que é melhor ser isso Do que ser igual Kevweiss Que é um pançudo E aquele bate boca Até que finalmente Então a Lana Chama o namorado dela Bob Lesley Pra resolver ali As contas E os dois então ali Vão em direção Inclusive estavam lá Seguranças Seguranças ali Pra evitar Nem que o Rousseff Aparecesse ali Então seguranças da polícia Se o Rousseff aparecesse Eles teriam que Prender o Rousseff, né? Aí beleza Vamos pro combate De Bob Lesley Contra Kevin Weiss Na sequência Ali um combate Até então equilibrado Bob Lesley Bastante forte E tal Só que o Kevin Weiss Começou a reagir bem Fez um Flog Splash Ali Fez um Power Bomb Quando parecer Que talvez ele pudesse Vencer a luta De repente Aparece o Akane O Rizar de novo Vão lá Invadem o Ring E começam a atacar Ali o Kevin Weiss Feio, né? Começa a rodar uma surra Ali então No canadense Kevin Weiss Causando desqualificação Levam aí pra fora E saem arrastando Ainda ele ali Na rampa, né? Saem levando ele Igual porco E ficou por isso Então vai saber O que eles fizeram Com o Kevin Weiss Lá no Backstay Mas acabaram com ele Nesse começo de show Aí beleza, né? Aí tava lá ainda A Lana e o Lashley No ring E aí então A Lana voltou A falar mal do Rousseff Só que de repente Ali Pelas costas dele Apareceu o próprio Rousseff Pra atacar o Bob Lashley Começou a dar uma surra No Bob Lashley Aí os Segurantes ali Da justiça Ficaram olhando Aí A Lana chamando eles Pra ajudar Ele subiu na escadinha ali Na maior pressa do mundo E aí o Rousseff Vaza embora E depois ali O Lashley Vai reclamar Com os caras Vocês só tinham uma função Pra fazer aqui E vocês não fizeram ela E os caras Olha, desculpa Embora eu seja policial Eu sou um fã da WWE E eu não gostei Do que você fez com o Rousseff Então tipo Olha que maluquice O cara é policial Mas tomando ações Baseado nos gostos Pessoais dele Então tipo Ah, eu não gosto de você Pelo que você fez com o Rousseff Logo Eu não vou prender o cara Mesmo que ele fez algo errado Sabe? Tipo O quê? Que maluquice é essa? Parece até o Brasil agora? Meu Deus do céu, né? E aí O Lashley se irritou Deu uma trombadinha ali nele E eu pensei Opa Trombou em mim Opa Vai ser preso agora Ah, agora tá preso Prisão perpétua, né? Trombou em mim, irmão Trombou em mim Vai tá preso Foi lá então Colocou o gemo ali no Lashley Como se o Lashley Não pudesse reagir ali E acabar com os dois, né? Mas obviamente Ele não vai fazer isso Pra não tomar uma pena maior Aí a Lana Então ali Começou a brigar Começou a discutir Aí ficou parecendo Mesmo novela Barraco de De gueto, né? Que aí a mulher do malandro lá Viu o homem dela sendo preso Começa a ir pra cima da polícia E dá um tapa na polícia ali Ainda mais que pular roupa de pirilhete É muito isso, tá ligado? É muito Brasil isso Aí opa Bateu no policial Vai junto também Vai junto também Vai o malandro E vai a marmita junto, né? Vai os dois E aí então Prenderam ali a Lana também Levaram os dois ali então É... Pra... O carro ali pro camburão Os dois reclamando pra caramba E foram presos, né? Foram presos Que coisa Que coisa, meus amigos É... E assim Em resumo Acho que foi o que teve ali A primeira hora do Raw A primeira hora e meia Podemos colocar assim Foi até interessantezinho Que depois a gente vai falar Já na sequência Seguimento do seguinte, né? É... Foi até interessantezinho Assim Tem o que se comentar Tem o que se debater A questão do 7 horas De novo dando uma de fingido É... O Kevin Owens ali Agindo como um belo babyface Bastante irônico Em certos aspectos Ele lembra um pouco O CM Punk Na época que o CM Punk Tornou face também, sabe? Não é aquele babyfacezinho Bonzinho É aquele facezinho franco Sincero total, tá ligado? Que bate de frente Ali com geral Então isso é legal De ver no Kevin Owens Essa mudança De profissionalidade dele E como vem funcionando E aqui muita gente Tinha desconfianças De como ele agiria Como face Esse set do Owens Tá cada vez mais falso Eu não sei Quando que a casa Vai cair pra ele Digamos assim Eu quero dizer assim É quando ele vai Realmente se confirmar Ele que tá envolvido Ali com os caras Que é um rio Eu acho que vai acabar Rolando isso Em algum pay per view Aí o próprio Chelsea Tipo Vai rolar alguma coisa ali E ele Deve receber ajuda E ficar junto Com os caras Mesmo ali E finalmente Parar de dar uma de fingido Né? Agora Vamos lá Coloquem também aí O seguinte ponto Se o Seth Rollins Que esse ano ficou over Esse ano foi importante E agora fim de ano Rumo ao Royal Rumble Rumo ao WrestleMania Depois Vai mudar a personalidade dele Vai virar um rio Ele não vai ter qualquer lutinha Na próxima WrestleMania Ele vai ter alguma coisa grande Ele vai ter alguma coisa importante O que vai ser? Contra quem vai ser? Essa é minha grande dúvida Né? Muitos falam de CM Punk É o que mais encaixaria de fato Mas a gente não sabe Se o CM Punk vai voltar ou não Cara, é um negócio assim Que é difícil de acreditar, né? Só que ao mesmo tempo A gente quer acreditar E o outro que combinaria Talvez é o Roma Que tá num outro show Então Pra isso acontecer Esse tipo Roma teria que ganhar o Mundial O Seth Rollins Royal Ou o Eliminating Chamber E Ou também O Seth Rollins recuperar Ali um dos mundiais E o Roma ganhar o Royal Eliminating Chamber Uma das duas coisas Não sei Então Tá complicado Tá complicado aí Porque eu acho que Qualquer vez vai ser Só uma escada Nessa história toda, né? Enfim E quanto a Lashley Lana e o Rousseff Cada vez mais A não entender Que o Confronto final O conflito final O termo dessa storyline Deve acontecer aí No TLC desse ano, né? Eu espero que sim Eu espero uma TLC Entre os dois ali Last Man Stand Ou uma Lady Alguma coisa entre os dois Pra finalizar E de uma forma engraçada De uma forma assim Que dê pra entreter um pouco Vale lembrar que A gente só tem Semana que vem Mais um show Só do Raw Antes do TLC Então algumas coisas Tem que ser anunciadas Tudo de uma vez Pra semana que vem já Só tem semana que vem já E depois é o TLC Então Tem que anunciar as coisas Pra já, né? Pra já Enfim Aí depois Então a gente teve lá Drew McIntyre Tendo um combate Contra Akira Tozawa, né? Foi ter ali um combate Contra o japonês Que Coitado, né? O Tozawa luta bem Tá indo até bem Ultimamente nas suas lutas Mas também Só tá pegando pedreira Pra enfrentar, né? Dessa vez aí Pegou o Drewzão E acabou perdendo aí O combate O Drew pega o microfone E vai falar Que ele quer ali Um desafio com alguém Que ele tá se desentendendo Há um tempo Claro que é Range Orton, né? E chama lá o Range Orton Pra eles resolverem aquilo, né? Depois de chamar Mais de uma vez Finalmente o Range Orton Apareceu Caminhando Foi lá Tranquilão Encarou ali o Drew E aí o Drew foi E disse ali pra ele Que É Se o Range Orton Tava com o peito dele ali Recuperado Depois dos tabefes Que levou E o Range Orton Foi Peraí Você me chamou aqui Por causa daquela Troca de tapa No peito Que a gente teve É sério isso, né? E tava indo embora E o Drew ficou com raiva Não vira as costas Pra mim Entendeu? Não vira as costas Pra mim Olha nos meus olhos Quando eu falar com você E tal E aí foi E disse ali pro Range Orton O Range Orton Se acha Que o Range Orton ali É um cara que foi Treze vezes Campeão mundial Da WWE Tá há anos na empresa Futuro hall da fama Mas que ele tá perdendo ali Sua magia Seu brilho E que ele vai tirar isso Do Range Orton E pegar pra ele E aí o Range Orton Foi e pegou o microfone E de novo Calmamente disse, né? Olha Eu não acho Que Esteja acontecendo Algum problema Entre o Drew McIntyre E o Range Orton Mas se você insiste Em dizer que existe A gente pode resolver Isso então Aqui no ringue, né? E aí antes que as coisas Pudessem ali Ser resolvidas Claro que tem que Alguém interromper E nesse caso Claro que tem que ser O Wall Seed Ultimamente é sempre Os caras que interrompem, né? E aí o AJ Styles Lá foi e disse Que ele precisa resolver Contas com o Range Orton Porque o Range Orton Fez ele perder o título americano Lá na semana passada Ele tá com raiva daquilo, né? E aí o Drew Olha, quer saber? Eu não tenho nada a ver com isso Então, ó Resolve seus problemas Com o Orton Tô indo embora Tchau E o Orton ficou no ringue E apareceu lá o Wall Seed E o Wall Seed Foi pra cima do Range Orton Foram dar uma surra Em cima do Range Orton, né? Aí apareceu então O Ricochet Pra tentar ajudar ali O Range Orton E tal Acabou apanhando também Aí apareceu ali então O Carilão da Massa Pra ajudar também Acabou apanhando também Aí teve que vir O Rey Mysterio Pra ajudar também Aí o Rey Mysterio Conseguiu ajudar E aí então ali Os três chihuahuas Conseguiram expulsar O Wall Seed do ringue E salvarem a pele Do Range Orton Aí você pensa Que o Range Orton Agradeceu? Não! No backstage Ele disse lá Que apreciou Mas que ele não Precisa de ajuda Ele vai resolver isso Sozinho, né? Tô tipo Coitado ali Do Zubachinho Esse cara é mó feliz Foi engraçado A carinha deles No backstage, sabe? Quando eles ajudaram O Range Orton Tipo Com uma carinha Assim, tipo Caraca, meu Nós ajudou o Range Orton Meu Ele é nosso coleguinha, né? Aí o Range Orton Vai dar uma tirada Nele, né? Tipo Coitado Mas enfim Olha O Drew e o Range Orton Parece ser um teaserzinho, né? Parece ser um teaserzinho aí Pra um combate futuro Dos dois Eu não gosto dessa ideia Eu vou falar por quê O Range Orton Ultimamente Não vem tendo Grandes vitórias Ele vem perdendo Até que bastante Eu acho que tá no momento De ele começar a recuperar Um pouco A credibilidade dele Então ele não pode perder A próxima field Relevante Que for ter E o Drew Menos ainda pode perder Porque Caraca Toda vez parece que ele vai engrenar E nunca engrena, né? Muita gente fala Ah, uma vitória contra o Orton E engrenar de vez ele Mas eu não acho que ele venceria o Orton, não Eu acho que ele acabaria perdendo Então ia ser pior ainda pra ele Que de novo ia acabar tendo Uma pipocagem Então eu não gosto dessa ideia Dos dois ali Eu acho que Deveria acontecer Quando os dois Estivessem numa fase boa E não quando os dois Numa fase ruim Quando os dois estiverem Over suficiente Ali, aí dá pra rolar Uma rivalidade entre os dois Agora não Agora vai dar ruim Enfim Aí na sequência A gente teve lá As partes desinteressantes Do show Podemos dizer assim, né? Primeiro foi lá Um combate do Alistair Black Contra o Drew Gulick Onde o Alistair Black Venceu ali Combate rápido Não era demais Ninguém interferiu depois Só o Bunny Murph Lá no vestiário Falando que O Alistair Black Anda muito nervosinho Ultimamente, né? Então é pra ele se acalmar Senão ele vai ser a pessoa Que vai fazer o Alistair Black Se acalmar, né? Ameaçando ali Pode render uma baita A luta dos dois no futuro No próximo Chelsea Talvez já poderia acontecer Claro que Provavelmente não teria Exploração nenhuma Mas um combate normal Mesmo poderia ser interessante Entre os dois Mas é isso Aí depois A gente teve lá O Andrade Vindo junto com a Zelina Porque o Andrade Ia ter um combate Contra Eric Young, né? E aí Também O Eric Young Até foi bem Até conseguiu Reagir bem na luta Ali Nem parecia ser um jobber Mas depois Lutou como Nunca E perdeu como sempre Andrade Comemora Mais uma vitória É É É isso também Mais uma vitória Pro Andrade Você vê O Drew lutou Ganhou Andrade lutou Ganhou Black lutou Ganhou Mas a credibilidade deles Continuou a mesma Não mudou nada Aí depois O Artrach Veio ali Com o título 24-7 Tentou fugir dos caras Aí parece que tinha um cara Da NASCAR Junto com um juiz Disfarçado Que pararam ele E ganharam o título 24-7 Então A NASCAR Ganhando da WWE Até lá Não é só aqui do Brasil Que a NASCAR Ganhando da WWE Não Porque a NASCAR Aqui Quando vai ter Eles passam isso Mas não passam Da WWE Enfim Aí depois Lá A gente teve O Noé Rosé Junto com o bonde dele Lá Para voltar com o Eric Rowe Junto com a sua Gaiolinha Secreta Um dos caras Lá do bonde Tentou ver o que tinha Na gaiola Eric Rowe Ficou com raiva Deu uma sua No bonde inteiro Depois foi lá Deu uma sua No Noé Rosé Ganhou do Noé Rosé Até teve uma hora Que ele podia ter vencido Mas evitou a contagem Para bater mais Ainda no Noé Rosé E venceu E seguiu ali Com essa sua Gaiolinha Estão criando teorias E primeiro de tudo Eu acho que tem uma câmera Lá dentro Porque ele começa a falar Com a gaiolinha Às vezes E dá para ver Que a câmera está Dentro da gaiola Então tem uma câmera Dentro da gaiola Enfim Mas ó Muita gente falou Que é a máscara dele De ovelha Que está lá dentro É a máscara de ovelha De que está lá dentro Que ele ia utilizar Pode ser também É uma possibilidade Mas é É um mistério Um mistério bobo Mas é um mistério Quando será que É assim Eu acho que é uma estratégia Do Paul Reymans Sabe Ele sabe que Em algum momento do show Vai ter que ter coisa irrelevante Coisa boba Só que Como ele vai ter uma estratégia De fazer as pessoas Ficarem atentas A algo bobo Criando um mistério Que talvez seja até bobo Mas é um mistério Então Ah O Eric Rowe vai estar lá Ninguém liga para o Eric Rowe Muito menos Para os combates Que ele faz Mas Está a gaiola dentro dele ali Em algum momento Alguém pode ver O que tem lá dentro Em algum momento Pode ser revelado O que tem lá dentro Então Pode prender algumas pessoas Sabe Ah Eu vou assistir Para ver o que tem Nessa gaiola Que eu estou curioso Estou com agonia É isso É uma estratégia Pode ser Depois A gente teve lá Um combate interessante De Range Cap Charlotte Contra as Kabuki Warriors A Charlotte sozinha ali Estão enfrentando As campeões de duplas ali Do 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 Raw E um combate interessante Porque Assim Não foi um combate Triplo Porque A Asuka E a Kairi Sene Não lutavam Entre si Mas foi interessante Ver ali Novamente A Charlotte E a Asuka Em ação Elas que já tiveram Vários embates No passado E sempre Rende umas lutas Até que entrosadas E a própria Kairi Sene Também que nem todo mundo Conhece Conhece mais Quem assistiu muito A NXT Também deu para ver O quanto ela tem talento Combate bem equilibrada A Charlotte conseguiu ali Fazer as duas Suarem bastante Chegou perto de vencer Mas deu um grande vacilo Porque ela não viu Quem era da vez Fez ali o figure Em cima da Asuka Sendo que era a Kairi Sene Da vez E a Kairi Sene Vem na terceira corda E faz lá o seu dive Finalizando a Charlotte Claro que Fica um pouco escanho né Porque A Charlotte certamente Viu que a Kairi Sene Estava na terceira corda Ia pular nela A Charlotte podia ter feito Alguma coisa Não fez Então Colocou ali a Charlotte Como uma estúpida né Isso ficou sem sentido Mas ok Ok E aí Vitória Então nas Kabuki Warriors Contra a Charlotte Que saiu com raiva depois Ninguém foi ajudar Coitada Ninguém foi dar auxílio Ela teve que tentar sozinha Quase conseguiu Mas não adianta Precisa de uma parceria né Eu acho que a storyline Tá sendo essa Mostrando que a Charlotte Vai ter que fazer parceria Vai ter que fazer parceria com alguém Alguém vai ter que vir ajudar ela Ela sozinha não vai dar conta Então Vai ser quem? Vai ser a Beck Acho que não Porque a Beck Tá preocupada com o título dela Vai ser a Natália? Pode ser a Natália Elas estavam juntas Esse tempo atrás Vai ser a Alice Evans Que ainda não utilizaram ela No show Pode ser também Quem sabe Então Acho que a história Tá sendo montada Pra ser isso A Charlotte arrumando uma parceira E podendo ganhar Então O título feminino de duplas Que por sinal É o último título aí Que ela Poderia ganhar né Tipo Aí ela teria zerado Todos os cinturões aí Da WWE Eu não vou falar do combate Dos Viking Raiders Porque Lutadores locais De novo É irrelevante Vamos logo pro evento principal Que teve lá então O combate de timinhos né O O.C. Contra o Ricochet Rey Mysterio E Karilo né Eu acho tão tosco Quando fazem esses combates De timinhos Em todo show Principalmente Com o evento principal Cara Eu te juro Eu fiquei com muito sono Nesse show do Raw Depois da primeira hora e meia Eu fiquei com muito sono Muito sono mesmo né Não é sempre que eu fico com sono assim não Porque eu sou acostumado A dormir tarde Então não tem como eu ficar com sono Não sei que algo For realmente ruim E pra mostrar que eu não fui o único Minha namorada dormiu Durante esse show Eu fui mandar mensagem pro Jean O Jean falou que tinha dormido Então Eu vi mais gente comentando Que tinha dormido Então tipo Muita gente dormiu Assistindo esse Raw Cara Esse Raw realmente foi dormindo Não teve nada a acrescentar Nada 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 Muito ruim Eu não duvido Que a última hora desse show Vai ter uma audiência ali Bem pequena Porque Não teve nada de interessante Rolou ali a combate O finalzinho Até foi finalizado Da hora Porque O AJ Styles Fez um Star Clash Da torcida a corda Em cima do Ricochet Mas também Nada demais Ele comemorava Vem o Ranger Orton Pelas costas Manda um Raw Queou nele Fim de combate Nossa Ninguém esperava por nada disso Né E é isso Cara Ranger Orton e AJ Styles Devem ter algum embate No Chelsea Acredito eu Drew e o Ranger Orton Pode ter algo depois Do Chelsea Mas O que deve realmente Acontecer No Chelsea É esses dois Mesmo se confrontarem E sem nenhum título Do jogo O próprio Ray Mysterio Será que ele vai defender Do cinturão Contra quem Como que vai ser Essa história toda Será que vai fazer Um 4 fatais Ray Ranger AJ E Drew McIntyre Fazer os 4 Ali batalhar Para o título Mas eu não acho Que vai acontecer Nada disso Falta uma semana Mais um show Quero ver Que eles vão apontar Quais ser os anúncios Tá com cara De paper Eu vi um mal feito Tá com cara Mas Espero estar errado Bom De qualquer maneira Comenta o que vocês acharam Deixa o like Mais uma vez Muito obrigado Por esses 4 anos De WWE em geral Um abraço A todos Até a próxima E fui E foi